Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. Gente, a dica de hoje, há muito pedido aqui no canal, tem muita gente pedindo para a gente fazer a instalação do Windows XP numa máquina virtual. Para quem está querendo aprender e está precisando fazer a instalação do Windows XP ainda para relembrar os velhos tempos, fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar o passo a passo e mostrar como você vai fazer isso com uma ISO original. Antes disso gente, quem puder dá aquela forcinha para o canal, se inscreva no canal, deixa um comentário que eu vou estar deixando o vídeo durante todas as semanas e ajudando você pessoalmente. Então vamos lá, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar uma máquina virtual, tá? O VirtualBox está na versão 7.1, vocês fazem o download, eu vou deixar aí na descrição para vocês para facilitar e fazer a instalação da máquina virtual. Depois disso que você tiver instalado a máquina virtual, vamos procurar a ISO, tá? No caso eu vou colocar aqui, eu tenho a ISO Windows XP 32-bit e o Windows XP 64. Porém, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar as duas versões, eu vou compactar ela, deixar em Winrar e vou colocá-la no Terabox, para quem quiser usar. Para quem não tem a imagem do Windows XP original, se você tem, use a sua imagem e vamos fazer o vídeo até o final para vocês acompanhar. Se não tiver, fica para vocês aí, para quem quiser, ele vai estar no Terabox, tá bom? Estamos aqui dentro da imagem, vocês podem ver que se a gente clicar aqui, é uma ISO normal, se a gente clicar aqui para renomear ela, vocês vão ver, aqui tem o número que a gente precisa, tá? Para digitar na hora lá, na hora de fazer a instalação e vamos fazer a instalação dela. Depois de baixado a nossa ISO, tá? Se tiver com a ISO em mãos, vamos fazer o seguinte, se você for instalar ela no seu computador, é simples, pode fazer um pendrive pelo Rufus ou pelo Eventoy, pega a ISO, joga dentro do pendrive e faz a instalação normal. Mas como a gente vai criar uma máquina virtual, vamos fazer o passo a passo. Eu fiz o vídeo já da instalação da máquina virtual e deixei ele bem curtinho para a gente poder acompanhar e relembrar como é que faz a instalação dele, tá? Então vamos lá, vamos fazer a instalação da máquina. Feito isso, vamos começar. O que que eu fiz? Primeira coisa, colocamos o nome, escolhemos a imagem, criamos uma máquina aqui, o nome do servidor, um número de senha, repete a senha, o volume de memória e o processador, inicia a instalação. Gente, é muito legal, né? Lembra como é que era? Depois de iniciado, vocês não vão poder esquecer. Vão ter que copiar esse número e vão colocar agora na próxima fase da instalação. Eu copiei, coloquei ali no bloco de notas. Agora aqui vocês vão ter que digitar manualmente, tá? Olhar e digitar um por um, digita o número. Para poder fazer a instalação, tem que digitar, senão não vai completar a instalação. Depois de digitado todos os números, tranquilo, é só apertar Next e ele vai prosseguir a instalação até o final. Feito isso, vai finalizar a instalação normal. Demora bastante, gente. Então por isso que eu fiz e reduzi, coloquei um minutinho só para vocês relembrarem. Depois ele vai finalizar e vai reiniciar a máquina. No caso, se você estiver no computador, ele vai fazer o reinício automático, reiniciar a sua máquina. Aqui na máquina virtual, a mesma coisa. Ele vai reiniciar a máquina e já vai abrir ele como Windows XP. No caso, ele já está abrindo aqui, aplicando. Pronto. O Windows XP já foi totalmente instalado. Depois que ele foi instalado, vamos abrir ele aqui agora na máquina virtual. Bom, para quem não lembra, está aqui o Windows XP. Vamos abrir. Deixamos ele aqui na máquina virtual. Ele só vem por padrão mesmo, só a lixeirinha aqui. Vamos abrir aqui o painel de controle. Vamos entrar em sistema aqui para ver como é que está aqui dentro. Aqui dentro a gente tem, nós temos aqui ele já no Service Pack 3. Aqui as configurações do meu computador. aqui, ó. Os hard de atualização. Gente, era muito legal. Eu usei muito, muito mesmo. Eu trabalhei muito com o Windows XP. E eu acho que vocês também, né? E aqui todas as configurações funcionando perfeitamente, tá? As suas pastas para abrirem, configurar, a central de segurança. Tudo funcionando perfeitamente. Tá, gente? Eu vou deixar para vocês aí. Espero que eu ajude vocês. Espero que realmente vocês façam bom uso dela. Lembrando que é um sistema operacional que já saiu de linha e já tem mais de 20 anos. outros. Mas para quem quer relembrar e quer brincar, eu tenho instalado no computador velhinho aqui para gente brincar. Funciona perfeitamente. Gente, espero que esse vídeo ajudou vocês. Se ajudou, deixe um comentário. Se inscreva no canal que eu vou estar deixando o vídeo para vocês sempre. Uma ótima semana para todo mundo. Que Deus te abençoe.